Qual o nome que você Costuma chamar Quando as lágrimas Inundam teu olhar Qual o nome que você Grita com poder Quando o inimigo Ataca você Não é Paulo Nem João Nem Davi Nem Sansão Nem Isaac Nem Jacó Nem Moisés Nem Abraão Não é não O nome é Jesus Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Qual o nome Que você Encontrou a paz Onde a esperança Cresce Mais e mais Qual o nome Que te dá Confiança e fé Para vencer o mundo Mesmo a morte até Não é Não é Pedro Não é É Daniel Nem Maria E nem Isabel Não é Jó Não é José Nem Abel E nem Noé Não Não é O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Qual o nome que você Vai pronunciar Pelos séculos Dos séculos Sem parar Neste mundo Ou além Este nome Traz o bem Este nome É vida plena Para sempre Amém Não é Pedro Não É Daniel Nem Maria E Nem Isabel Não é Jó Não é José Nem Abel E nem Noé Não Não é O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Jesus O nome é Jesus